Música Sempre que a gente visitava a comunidade de Pontinha pra conversar com os comunitários ou pra fazer trabalho de campo, uma pessoa chamava a gente no canto e perguntava Vocês não sabem fazer muda de piqui? Não tem uma técnica que vocês podem repassar pra gente? Ou que vocês já ouviram falar? Porque as que a gente aprendeu são técnicas difíceis, né? Às vezes tem que colocar umas substâncias químicas, às vezes demora demais, dá muito trabalho e a gente não consegue fazer aqui. E foi a partir dessas conversas que nós começamos a pesquisar se não tinha alternativa de produzir muda com sucesso na germinação. A gente foi desenvolvendo, assim, nos passaram uns três anos atrás e a gente pensou que se coletasse a semente, igual coleta pra comer mesmo, tirava sua casca e preparava o canteirinho com a terra pura e fazia semeadura ali mesmo. Nunca a gente pega da árvore. Aqueles que caíram, a gente pega, né? O que tiver muito estragado, a gente não planta, não. Mas não coletar pra plantar. Se achar lá aqueles que tiver ruído de formiga, que já foi, que já caiu há mais tempo, pode coletar todas e plantar, que também nasce. A gente coloca assim uma mais distanciada da outra, porque quando for na hora de retirar aqui a semear mudinha, não estraga a outra que tá aí aqui pertinho, né? Faz a irrigação umas três vezes na semana e quando quiser 50 dias que germinou, que semeou, já começa a sair os plantinhos. É quase igual fosse plantar um alho, né? No caso, seria. Quando ela atingir esse tamanho, aí já pode colocar em campo, né? Pra plantar. É demorado a muda, então desde os 50 dias que começa a germinar, dura até durante dois anos, pode se manter o canteiro. Sempre em outubro é o que germina mais. Aproximando o tempo da chuva, aí já sai bastante, as mudas saem bastante. A gente testou fazer a semente, abrir a castanha e tirar a semente. Mas com esse processo aqui, a gente não conseguiu nada, não foi? Elas apodreceram rapidão. Com a terra assim, não sei o que foi, esquentou a água, aí perdeu. Então ela tem que ter essa proteção aqui pra sair. Não pode plantar só a sementinha, a castanha. Se ela morreu ali, você pode deixar o carocinho, que ele torna a brotar. Viu? Daquelas que estavam mais velhinhas, elas, aquelas, mesmo que quebrou o broto, você pode deixar, ele torna a voltar de novo. Aí, ó, aqui já saiu do lado. Ele não sai na mesma posição, ele sai o contrário, né? Aqui, só pegar o podão, cortar aqui, vai ter a muda mesmo. Assim como as viveristas da Fona, que desenvolveram essa técnica sem a utilização de produtos químicos e hormônios, nós, do projeto Pequi, também fizemos alguns experimentos pra tentar achar outras técnicas que também inferissem numa maior germinação do Pequi. E uma dessas técnicas que a gente encontrou, que deu bastante sucesso, foi a técnica de injúria. Ela consiste na... em promover um machucadinho no caroço. O pessoal fala que é o umbiguinho, né? O umbigo do Pequi. E faz um machucadinho nessa região. Mas esse machucadinho, ele não pode ser nem muito raso e nem muito fundo. Se ele for muito fundo, ele pode prejudicar o embrião, que é essa porçãozinha assim, que é a semente, a castanha do Pequi. E se machucar essa parte, a semente não vai germinar. A gente faz um buraco na terra de cerrado, numa profundidade razoável, e enterra o caroço nessa posição, pra facilitar a germinação. Depois a gente cobre com três ou quatro dedos de terra e a semeadura tá feita. As plantas de Pequi, elas começam a nascer a partir do segundo mês de semeadura. e assim que essas plântulas elas saem, você transplanta elas pra sacos plásticos pretos e deixa na sombra por 30 dias. Depois de 30 dias, você pode passar elas pro sol. Nesse momento inicial que a plântula nasceu, ela tá muito sensível, então não é bom você deixar ela direto no sol. Os caroços que ficaram no canteiro, você pode deixar eles ali, porque até dois anos depois que você começou a plantar, elas continuam nascendo. Olha, às vezes a gente entende que se fala que é difícil, porque é uma árvore que demora a produzir e hoje a pessoa mais ou menos tem um pouco de preguiça e pensa assim, ah, não vou colher o fruto daquilo ali, então eu não vou plantar. Às vezes é mais elevado a isso aí. Mas não, a gente tem que plantar. Se a gente não conseguir colher o fruto, outra pessoa vai colher, vai ficar ali, vai seguir em frente. não é tão difícil. Música 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 Música